Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos, a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base, e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles, e eu fiquei encantada. Então, meu sonho é fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer reentrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então você precisa de um tempo, de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim. Há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir. Não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria. Desde a descrição, inclusive, de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico que vai ser aprimorado. A colocação e a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento de transporte, logística, da gráfica. A Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas.